Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bom, continuando com a mansão, eu já descobri o que eu tenho que fazer Óbvio, sem estar gravando, eu fui andando pela mansão pra ver se eu descobria, né? Porque senão eu ia ficar gravando coisas necessárias Então já tô indo, porque é na próxima sala no salão E vocês não me comentaram isso Alguém comentou isso, mas foi há dois vídeos atrás E eu pensei que, sei lá, o cara brisou, a menina Mas ele estava certo, ou ela estava certa? Estava, mas 50% Ela falou, ou ele falou, que eu tinha que falar com a menina de cabelo azul Que eu já tinha falado no outro vídeo, pra pegar uma chave Mas eu falei e não ganhei chave Mas é com um menino, que parece uma menina homossexual de cabelo azul O Daniel Daniel, então eu falei com o Daniel E eu realmente não aguento mais Na minha opinião, todos deveriam ficar nessa sala juntos Chega de morte Concordo, é mais seguro Óbvio Sim, mas infelizmente nem você nem os outros realmente praticam isso Se vocês ficam saindo dessa sala o tempo todo e cada vez mais Cada vez mais, menos pessoas voltam vivas Mas você deveria cuidar da tua vida, né, amigo? Ele não parece ter gostado de sua resposta Tente conversar outra vez Ah, tá, bacana Muito bacana Tá Mas alguém tem que sair E por que você acha isso? Eu quero morrer por causa do monstro Ou sei lá o que Estava morando nesse castelo Quem matou lá, mata aqui Vamos morrer de fome assim Deixa eu ver Bem, acho que no fundo você está certo Mas eu não tenho coragem de sair daqui Nem pra ir ao banheiro Falei que o cara era, né Já que você quer tanto sair Então pega isso aqui O mordomo deixou cair Mas eu acho ele um tanto sombrio Não devolvi ainda Mas tenho com a certeza que pra você vai ser útil em alguma coisa Oh yeah Recebi uma chave de prata Detalhe, eu estou doente Então eu vou tossir Desculpa, gente Tá, eu não gosto disso também E eu já sei onde essa chave de prata abre Que foi uma das últimas portas, inclusive Que eu tentei abrir Falou que Que era Que tinha um símbolo de prata, né Aí, ó Prata Eu não lembro se tinha mais alguma Acho que essa era Usei, perfeito Eu acho que essa era a única Ahn Tá E agora? Eu estou meio que num Tá, caralho Tem alguém louco pra me fuder aqui Ah, tá mesmo E se pá É capaz de eu morrer E eu estou em slow Calma Eu estou com 20 de vida Corre, filha da puta Caralho Caralho Eu vou morrer, mano Estou com 13 de vida, mano Ahn, cadê? Aí Por que eu estou em slow motion? Aí, caralho Beleza Tem alguém invisível, então Criando meu corpo aqui Caralho, velho Me deram o slow de novo, mano Tenta entrar aqui, caralho Vamos, porra Nossa senhora Calma a bola de meteoro ali Ah, obrigado Estou mudando até Perfeito Ah, foi aqui, então Alguém comentou isso no vídeo Bela, bela escritura na fonte Parece ser uma linguagem antiga Ah, isso mesmo Falaram que é pra eu pegar isso Que isso recupera a minha vida Será que não é pra eu beber? Cheiro de podre Bebê, foda-se Eu acho que alguém me enganou Obrigado, seu inscrito Filha da puta Ah Bom, gente Voltei aqui no mesmo lugar Agora eu não vou cometer o mesmo erro E já vou correr pra cá, mano Foda-se Olha o bicho ali Caralho, agora o bicho estava visível Pronto Agora Eu vou ler muito bem o que está escrito nessas porras Um pote quebrado Porque vai que, né Qual a fonte? Ah, cada fonte é uma coisa Tá, vou pegar Que líquido é? Líquido vermelho Mano, será que esse é vida? Mano, eu vou beber, véi Vamos de novo Bom, gente Cheguei aqui onde eu estava Vamos pro terceiro tentativa, véi Ah, tá Beleza Bons nomes aí Dos menes Vamos ver Frasco azul Ele tinha falado líquido azul, mano Caralho Eu sou burro pra caralho Desculpa por ter tinguado o inscrito Deixa eu ver Aí, caralho Aí, ó Nossa, genial Valeu, moleque Enche de novo aí o frasco Perfeito Agora sim, véi Cara, eu me matei duas vezes, véi Pra conseguir fazer isso Nossa, eu não sei nem o que pensar, véi Beleza Aqui era só isso? Se pá, aqui era só isso, hein Eu não vejo mais Consigo haver tantas E musgos do outro lado Dá pra ir pro outro lado? Não Pois é Então não dá pra ir pro outro lado Então aqui eu só vim pegar esse frasco aí, né Procede, informação? Procede Aqui eu vou me fuder Procede? Confirma Ai meu Deus Já corre, véi Já corre Eita porra O trinco tá quebrado Nossa senhora É hoje Opa, dá pra ir ali O que que é isso aqui no meio? Nada Ai meu Deus Tô em slow Vamos Opa, mais uma porta Vamos ver Delícia Delícia Essa bebida pode ser consumida Opa Isso daqui é o que? Chave pequena Perfeito O que que essa chave abre? Vamos ver Nossa, velho Nossa senhora Eu não aguento mais parar Essa cama está arrumada Mas você vai dar mofo Alguém deixou um band-aid na cama Adoro Adoro O quadro está velho O quadro está velho e apagado Tipo minha avó Então Não, mentira Eita porra Avó Desculpa Cara, nem me assustei Tanto agora Mas, né Sempre bom dar aquele grito Só pra confirmar Tá, tem um baú ali Ah, tá Tem uma porta aqui também Calma Ó, tô fazendo progresso Consegui abrir todas as portas Entrar, digo Chocolate O bom é que eu tô pegando Bastante coisa Hum, o que é isso? Parece ser o diário O diário de um padre Como é que você sabe Que é um padre? Hã? O que esse padre fez com você? Algumas páginas Parecem interessantes Fora a vida cotidiana do padre Página 1 Um tossida Aí Acho que estou em perigo Comprei esse diário Para não perder minhas informações Caso aconteça algo comigo Não tenho certeza Que me persegue Mas tenho absoluta certeza De que tem algo estranho Acontecer nesse castelo Página 2 Desde que o Sean e eu Viemos morar nessa mansão Eu senti que havia Alguma coisa diabólica Os Sean não quiseram Me dar ouvidos E disseram que era Superstição e tolice Página 5 Eu pesquisei e pesquisei E descobri Que esta casarão Já teve muitos donos E eles apareceram Misteriosamente Após exatos Sete meses de compra Hum Nem a polícia Nem investigadores contratados Conseguiram achar alguma pista Exceto o primeiro dono Ele gostava muito De sair e explorar lugares Mas foi encontrado Enterrado em uma caverna Os especialistas Afirmam que ele ainda Estava vivo Quando foi enterrado Meu senhor Quem poderia ter feito Uma coisa dessas Com um ser humano Página 8 O meu fiel amigo Lantan suicidou-se Não acredito nisso Encontrei-o hoje cedo Pendurado por uma corda Mas Jesus Por que ele era feliz É mano Todo mundo está se matando Enforcado Ripe aí Robin Williams Descanse em paz E o mano lá do Que eu esqueci Eu não sei o nome Paulo Do 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 E do Mano Não esqueci Daquele negócio Hermes e Renato Também Página 9 Então Força aí Para as famílias Meu pescoço Dói muito ultimamente Também às vezes Tenho vontade De me enforcar Mas acho que estou Ficando louco Com a morte Do meu amigo Aí ó Para me livrar Da tentação Enterrou o objeto Diabólico Debaixo da árvore No pátio Eu ia enterrar Meu amigo Lantan Mas uma coisa Estranhamente sombria Me aconteceu Enquanto estava Pegando a pá Para cavar Uma cova O corpo dele Se mexeu No susto Empurreu o corpo E ele acabou Caindo no grande poço Meu senhor Espero que Lantan Me perdoe Por tamanho Desrespeito Ao seu corpo Mas realmente O corpo dele Se mexeu Eu acho que estou Ficando louco De verdade Página 15 Acho que estou Chegando perto De descobrir O que é que matou O primeiro dono Os investigadores Cobriram ossos E peles De uma criatura Desconhecida Na caverna Onde o primeiro dono Morreu E bastante ossos Deformados De várias outras Criaturas De porte médio O que me falha É que ninguém Sequer viu Essa criatura Em lugar nenhum Isso me faz pensar Que ela não pode Ser vista facilmente A olho nu Ou então É um tipo De metamorfo De qualquer maneira Vou contar isso Ao Sean Tenho certeza De que eles vão Acreditar em mim As outras páginas Estão em branco Aí ó Interess Nossa Acho que eu me fudi Nossa senhora Não posso deixar Preciso fuzil Para que o monstro Não Ah nossa Esse monstro Usa a telotransporte Fica em movimento Constante Tá Morri Balas de revólver Caralho Estou em movimento Constante Beleza Então eu preciso Ir pro meio da festa Ah beleza A porta está bloqueada E aí clã Need backup Porra Ai caralho Não Sai do livro Mano Eu vou meter Bala na mina Bota o revólver Aí na mão Como dá tiro Nessa porra Pau Puta que pariu Eu não sei o que eu faço Clã Eu vou tretar A porta abriu Nossa eu morri Se fuder Porra A porta abriu Na hora Mano Bom Mais uma tentativa Se Deus quiser Na minha vida Se Deus entrar Calma Ai caralho Mano Ele não deu o slow Só porque eu tentei Entrar na outra sala Consegui 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 Caralho Tive sorte Uma vez na minha vida Velho Caralho Não acredito Vai mano Vai 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 Filhas da puta Vai cacau O que aconteceu Ai meu Deus Puta merda Sai fora O que está acontecendo Você parece alvoroçado Por que será amigo Tem um monstro Atrás de mim Caralho Monstro Ali aquela coisa cabeluda Tomei no cu né Está vindo Corre seus puto Ah obrigado Eles abriu o passagem Amém Mano Eu dei muito azar Véi Quatro vezes seguidas O monstro Me deixou lento E eu morri Eu estou com muito medo Eu não sei por quanto tempo Vou aguentar aquela coisa Nem eu mano Nem eu véi Tô com medo De ter que jogar turismo de novo Ela matou todo mundo Você é louco mano Eu vou salvar esse jogo Aqui Eu até me sinto um pouco Culpado Mas não tínhamos chance Contra aquilo Eu avisei Os caras que são bobão Vocês estão de prova Se quiserem entrar Contra mim na justiça Avisei Tá Então eu vou salvar o jogo Para fechar esse vídeo Porra mano Eu gravei acho que 40 minutos Tanto que eu morri Na moral Puta que pariu Vou salvar 12 Então Vou salvar aqui Agora Bom gente Esse vídeo vai ficar por aqui Então espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo episódio Aceito dicas novamente Do que fazer a seguir Porque eu não sei Não tem ideia Sei lá né Tem a chave prata Onde é que eu boto ela Não sei Então um abraço